Ai, que agonia desses corpos Mano, eu acho que eu nunca vou saber o que aconteceu com a história lá do meu, né? Estão andando pelos corpos Ah, minha mãe Alô, mãe Eu não posso lutar mais, não por minha própria Onde você está, mãe? Eu quero estar com você That night, she gave up on her world To follow in the footsteps of her mother To go to a place where the darkness couldn't reach her Senua Look at me Do you hear them? They're calling for me We've lost so many And I've lost my father I can't lose you You said it I have blood on my hands I didn't say that You've done nothing wrong E ele não disse? Será que é coisa da cabeça delas? Everyone will suffer Zimbal is a fake He is a hateful, bitter liar He's poison And his words still haunt you Who do you trust? Him Or me? Do you still believe in his anyone? In us? Come back to me Please Don't let this darkness come between us He gave her the sword with which to fight in more ways than one And she gave him her word Never to surrender All she needed was a little help A little hope Será que vai vir a história do meu agora? Caramba, mano, que fita O que é? Tá? Fela? Tô? 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 Vê? Oi senhoras Bom dia Eu acho que já era, perdemos a história do Mel Tipo isso né Bonitinhas né, elas me ajudam É que ele pode abrir O que pode abrir? Mas eu quero ir pra lá, não é? Não sei, eu quero? Não O barquinho Ah, eu queria ir lá no barco Navegar Será que já tá acabando? A gente já tem espada pra matar, pra enfrentar a Hela né, então acho que tá no final já Será que é a história do Mel? Não Não, sim Esquerda ou direita Uma pessoa pendurada ali Fafinir É outra história gente Ah, por que dragões são ruins? Parou aí Era, ia dar na mesma Eu acho que Sia O que é isso? Ela pode sentir a- Não 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 O que é isso? Eu acho que eu tenho que ir reto, não é? Não, não é? Não se fuga, o Beast ainda está aqui. Não, é uma ferramenta. Mãe? Não se fuga, eu. Eu, Senua. Não é ela. O pai batia na mãe e na filha. Ela tinha esse negócio. Ele diz que eu vou morrer se eu for com eles. Eles disseram que eu já estou morta. E eles me querem com eles. Não, não me eles. Não, não. Não, não, não. Ele tá chegando. Senua. Help me. Help! Não, não, não. Não, não. Sinistro Foi a primeira vez que ela sentiu o frio, o medo. Eu não falo muito sobre seu pai, Zinbel. Eu acho que eu não queria fazer isso. Mas não importa agora, não é? Não vai ajudar ela. Não vai ajudar ela. Não vai ajudar ela. Boa! Vem não! Se esconder nas fumacinhas, desgraçamento. O que? O que? Eu acho que ainda tem muito jogo pela frente. Eu acho que eu vou parar por aqui que eu tô muito cansada. E aí a gente continua... Mano, tá aparecendo um negocinho aqui. Tá aparecendo... Tá aparecendo... Pra onde eu tenho que focar. Algumas... Foda que não tem como salvar. Não, eu tava entrando dentro da parede. Não sei se tem como salvar. Pera aqui, ó. Boa! Vou... Eu não lembro se apareceu o simbolinho de salvamento. Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Acende essa porra, minha senhora. Eu não quero acender. Ele era um... Ó, salvou, salvou. Vou parar por aqui. Achei a história. Que história, Rhodes? Do mel? Ah, não acredito. Acho que o Rhodes vai mandar a história... O restante da história do mel. Ahn... Tá, do mel. No dia seguinte, a irmã de Sigmund envia um servo com mel pra untar o rosto de Sigmund. Mas pra quê? Bem, naquela noite, quando a loba aparecer novamente, você vai adivinhar o que acontece. Ah, décima nona. Enquanto a loba lambe o doce mel do rosto de Sigmund, ele morde a língua da loba. Hã? A loba se afasta, mas Sigmund segura as correntes... Quer dizer, Sigmund segura, as correntes se quebram e ele está livre. Após sua fuga, Sigmund vive como nós, escondidos na floresta. Seu inimigo, rei Sig... Siguer, que eu não sei como é que fala... Acredita que ele está morto, enquanto sua irmã planeja a vingança. Pra que a vingança seja bem sucedida, até mesmo o grande Sigmund precisa de ajuda. Então, ele envia seus filhos pra ele. Mas seu sangue é fraco e corrompido e eles são mortos por Sigmund. Então, sua irmã traça um novo plano, um que é frio de coração e um que é puro de sangue. Quer dizer... Peraí, gente, eu acho que eu não tô sabendo ler. Deixa eu pausar essa música de bosta. Desculpa, gente, não é música de bosta. Então, sua irmã traça um novo plano, um que é frio de coração e puro de sangue. A irmã de Sigmund troca famosas... Quer dizer... Meu Deus, eu não tô sabendo ler. Troca formas. Com uma feiticeira e disfarçada, ela se deita com seu próprio irmão. Meu Deus! Meu Deus! Errado! Ela dá à luz a um filho chamado Sinfjotil. Acho que é isso. Depois de um tempo, ela envia para a floresta até Sigmund. Ela testa o menino... Ele testa o menino e o acha forte e destemido. Então, eles vão se vingar do rei Sigur. Mas a sorte não está ao lado deles. Eles são capturados e Sigur os enterrou vivos. Caralho, velho! Enquanto Sigmund e Sigmund estão enterrados vivos, a irmã de Sigmund jogam uma abraçada de palha no túmulo. Escondida na palha está a espada de Sigmund, presente de Odin. Eles abriram um caminho para fora do túmulo e ataram fogo ao salão de Sigur. O rei morre queimado. Sigmund chama sua irmã para sair, para que ela possa viver e ser honrada. Ele sai, mas apenas para dizer a verdade, que ela dormiu com ele, seu irmão, para gerar um vingador forte. Eu não sirvo para viver, ela diz, e caminha de volta para o fogo. Vingança do coração? Senua, pois sempre há um preço alto a pagar. E aqui está o fim da história de Sigmund. Ele era um guerreiro feroz e grande, que travou muitas batalhas. Mas um dia, um velho entrou no campo de batalha. Embora assombreado por um capuz, Sigmund viu que ele só tinha um olho. O homem ergueu sua lança e Sigmund atingiu com sua espada, mas a espada quebrou em pedaços. Ah! Sigmund então soube que era Odin, e assim a vitória não poderia ser dele. Ele abaixou a cabeça e aceitou seu fim. Morrendo, ele diz a sua esposa que está grávida e que seu filho um dia fará uma grande arma com os fragmentos de sua espada, chamada Graminemini. É... Caraca, a gente perdeu pedra pra carai, né? Tinha muitas pedras lá que eu não achei. Mas enfim, aquela história. A espada. Muito obrigada, Rhodes, pelo link. Caraca, velho. Eu tenho que procurar melhor essas pedras. Ela estava escondida. Caraca, velho. Assim, eu ia na água e não dava pra atravessar a água. E aí eu fui nos destroços e também não vi nada nos destroços. Aí eu fiquei sem paciência e continuei andando pra frente, né? Isso. Mas enfim, obrigada, Rhodes, pela historinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti